E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, por favor, irmão, deixa o seu like. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe o nosso conteúdo. Você nos ajuda muito. E aí, meu anjo? Muito bem, Alessandro. Vamos falar aqui sobre Marcos Duval. Marcos Duval. Que está dormindo no Congresso. Você sabe que ele teve contas bloqueadas, né? Desde então, ele falou, não tenho condições de manter minhas despesas. Acho que há uns dias atrás liberaram 30% do salário dele. Ele falou, não, vou... Não tenho condições de... Ele está senador ou ele está senador, né? Ele é senador. Calma aí. Ele é senador. Ele falou, não tenho condições de arcar com as despesas do meu apartamento funcional só com isso. Enfim, ele está falando que está sofrendo ameaça de morte. Ele fala uma série de coisas aqui que o obrigam a proteger sua vida. Segundo o Senado, o salário de um senador é R$39.293,00. Isso, mas aí o salário dele foi bloqueado na fonte, né? Certo. Foi bloqueado na fonte e parece que há uns dias atrás liberaram 30% só. Desculpa, parece que vai aumentar aqui para o período de... R$44.000. Está R$44.000. R$44,00, né? 30% então seria R$16.000,00. Aqui, ó. Duval diz dormir no Senado porque teme ser morto. O senador declara que poderia ser assassinado por saber demais e que não tem dinheiro para pagar as despesas do imóvel funcional. Mas o imóvel funcional não é o imóvel que os caras dão para ele? Exatamente. Mas ninguém come... Mas as despesas... Que despesas são? Ninguém come o apartamento, ninguém bebe. Então, mas é que ele também tem um vale da hora também, né? Não tem um vale da hora? Anjo, não dá. Não tem como. Não dá? Não dá mesmo. De acordo com a matéria que eu acabei de abrir aqui do Senado, disse que é R$44,00 o salário. 30% daria R$16.000... R$3.000,00, R$4.000,00. Não, daria R$12.000,00. Brasília é uma cidade cara. R$3.000,00, R$12.000,00 não dá para levar o mês, não? A matéria é caro. Vou mandar a matéria para você porque tem um vídeo dele explicando tudo isso. Nesse ponto eu concordo com ele, porque eu não consigo viver com R$12.000,00. Nossa, R$12.000,00. É muito difícil. Eu que sou um cara... Não, R$12.000,00 não. Um cara surfista, né? Eu que surfo, R$12.000,00? Você é louco. Enfim, Alessandro, tem a matéria aí. R$12.000,00 eu gasto em São Vicente num bate-volta. Eu vou em São Vicente e volto, num bate-volta eu gasto R$12.000,00. Tem a matéria falando sobre esse caso e diz aqui, Obrigado por escolher a própria no Senado, depois que o ministro do STF, ministro Alexandre de Moraes, bloqueou suas contas bancárias por descumprimento de ordens judiciais. Marcos Duval disse ao Poder 360 na segunda-feira que dorme no prédio da instituição por medo de ser assassinado e não ter condições de pagar as despesas de seu imóvel funcional. Nos bastidores do crime, eu sou o próximo PC Farias. Ai, cadê? Sérião? Ele que fala, minha gente. Você comparou com o PC Farias? É muito provável que seria assassinado, afirmou o congressista em alusão ao tesoureiro da campanha do ex-presidente Fernando Collor de Mello, assassinado em 1996, com 50 anos, em Gachuma, isso? Uhum. No norte de Maceió. Questionado sobre quem teria interesse em matá-lo, o congressista disse que não poderia revelar, mas que temia por sua vida e de sua família. O senador se divorciou há dois meses e tem uma filha, cuja idade ele não divulgou. Duval acredita que pode ser morto por supostamente saber demais. Disse que houve divergências aí nas eleições, jogou um monte de assunto ali pra jogo e desde então ele tá se sentindo ameaçado. Em seu gabinete, adornado com katanas, nome dado a espadas usadas por samurais e uma classe de guerreiros já extinta do Japão. Você deve estar lendo errado. Tá escrito aqui. Não, não é possível. Réplicas de peças do Império Romano e balas de revólver. Duval declarou ser vítima de perseguição de Moraes, a quem atribuiu ter problemas mentais e ser motivado pelo ódio. Nossa, ele tá bem... Ele tá dormindo com uma katana? Lá, acho que lá no... Como fala, amor? No coisa dele. Deve ter isso, né, no gabinete. Tem um vídeo dele aí, Alessandro? E ele tá dormindo nesse colchão, esse colchão é péssimo pra dormir. Esse colchão é horrível, isso daí se você dormir no chão, você tá mais confortável do que dormir nele. Porque eu dormi nele. Esse colchonete é horroroso. Você já teve uma katana, não já? Já. Ou era um facão aquilo que você tinha? Não, catana eu já tive também. Que o Alessandro fez com que foram uns bons anos, né? Eu tive uma katana, eu tive um facão, um facão de vuxu, vuxu olímpico. Então. E tive uma katana que eu fiz, que eu até ensinei o Jamal a fazer. Tem um vídeo dele aí contando. Jamal é doido pra ter um, mas eu falei, não, você não vai ter não, porque eu não sou idiota, né? Não, mas o Duval tem. Se ele souber... Eu sou doido, cara. A gente tem uma katana na tua mão, mano. Na matéria tem um vídeo, meu, a gente tem um vídeo. Caramba, a katana, hein, irmão? É. E aí ele tem medo dos ninjas do congresso. Dos ninjas do congresso. Tem certeza que tem um vídeo, irmão? Tem, aí, ó. Aqui, ó. O que que é isso? Deixa eu ver aqui. É ouro? O dinheiro dele tá em ouro? Não tem nos coisas que o pessoal deixa o dinheiro em ouro? Porque quando a moeda desvaloriza, fala que todo mundo quer pôr em ouro. Cadê aqui, ó? Aqui. Aí ele falando sobre. Vamos ver. Vamos ver. Caramba, mano. É, meu anjo. O alto risco de viva. Tanto é que hoje o Senado não é um local de protesto, meu. Calma aí, irmão. Deixa eu aumentar um pouco aqui. É, o Alessandro vai... Pra galera poder ouvir melhor aqui. Tem vídeo que tá alto até umas horas e tem vídeo que tá... É, que tá super baixo. Tá no modo baixo aqui. Vamos ver. Alto risco de vida. Tanto é que hoje o Senado não é um local de protesto, meu. Primeiro, é um local de sobrevivência, porque no apartamento funcional não tem condições de pagar luzes, compras, fazer supermercado e nada. Absolutamente nada. E também, aqui eu me sinto mais seguro, porque é onde, de forma bem gentil, o Davi o Colombo me ofereceu pra ficar num hotel, o hotel já foi identificado e, no mundo do crime, já tá rolando o assunto de que eu serei o próximo Persefarias. O senhor teme pela sua vida? Claro, eu tenho uma filha pra manter, com certeza. Então, eu tô tomando todos os cuidados possíveis e, aqui dentro do Senado, dentro do Congresso, é o local mais seguro que eu sinto pra ficar. Tem uma matéria que eu te mandei que tem a foto, porque ele não dorme. Ele dorme lá. Lembra quando eu fui pra Brasília e eu até fiz uma filmagem lá, onde eles discursam e tal? Tem nessa segunda matéria, tem ele com as mochilas e tal, e dormindo no plenário, né? No plenário ali. Eu não posso zoar, porque isso aqui pode ser... Talvez seja uma forma de chamar a atenção ali pro bloqueio das contas bancárias e tal. Aí ele... Peraí, ele tá dormindo onde fica... No plenário. Aí me ajuda, né? No plenário. Eu tô querendo ir contigo nessa, mas não tá ajudando. Me parece mais uma manifestação. O bloqueado, Marcos Duval, se muda para plenário do Senado. Aí, ó. A mala, o terno... E aí ele dorme no banquinho aqui. É, entra uma cadeira e a outra. Ou então, quando a hora da noite mesmo, puxa um... Um coton... Um cotonete. Eu falava um cotonete. Um colchonete. Um colchonete pra dormir. Entendi. É protesto, meu anjo. Isso é protesto. Entendi. De forma que ele tem que dizer, ó, sem o meu salário, sem as minhas contas, eu não me sustento. Não tem como, né? Eu não me sustento. Estou vindo aqui com minhas roupas e vou ter que morar no Senado. Não no meu gabinete, porque lá é um local de trabalho. Eu vou achar algum corredor e vou morar aqui. Vou deixar... Vou deitar e vou dormir até quando perceber que isso foi um pesadelo. Que isso não era real. Protestou o Duval, viu? Fico pensando aqui. O que a gente comenta numa hora dessas, né, mano? O que a gente comenta? Porque assim, a gente morar... Como que é morar no Brasil, né? Tá difícil. Se fosse perguntar com... Se um gringo falasse assim pra mim, é negão. Como que é morar no Brasil? Morar no Brasil, meu, é já ter o seu sigilo bancário. Você sabe que agora não tem mais sigilo bancário, né? Assim, pra mim nunca teve. Mas agora... Os bancos têm que repassar as informações. Diz... É assim, diz o governo que é pra poder ver se você está de fato declarando o que você precisa declarar. Depois eu tenho um videozinho que fala sobre isso. Muito legal isso aí. Pra o Estado ver se você não está sendo espertinho ali, fazendo aquela lavagem, aquela ocultação de patrimônio, entendeu? Eu sinceramente acho... E aí não vai ter mais, não precisa. Eu sinceramente acho que só o otário acreditava que você tinha algum sigilo, mas beleza. Agora está... Só que é muito otário. Agora já era. Se tinha algum, já não tem mais. Não teremos mais. Você vive num país, você vive num país onde você paga imposto alto em tudo. Você vive num país onde o seu dinheiro hoje não vale nada. Vale nada o seu dinheiro. Daqui a pouco vai valer menos ainda. Tudo sobe no mercado. Uma insegurança monstruosa. Se você ficar doente, o máximo que você pode fazer é rezar, porque você vai entrar num hospital seis horas da manhã e vai sair seis horas do outro dia. Se sair, entendeu? Você vive num país onde os seus filhos, você vai ter que se matar pra pagar uma educação meia boca pra eles, porque a educação de qualidade só quem é muito rico consegue ter. A educação pública nem educação é. Você praticamente guarda os seus filhos numa caixa de concreto e pega eles quatro horas e meia depois, onde eles vão comer uma comida ruim. Mas o senador, 44 pau na conta, né? Ah, mas ele tá com o dinheiro bloqueado. Que bom que ele tem um teto, né, mano? Ai, essas coisas assim que, tipo assim, ó. Eu amo muito meu país, de verdade, tá ligado? Amo, amo, de verdade. Amo o Brasil. Amo. Amo, eu gosto. Eu gosto do povo brasileiro. Eu gosto de pegar um busão e ouvir as histórias das pessoas. Eu acho que a gente tem jeito. Mas esse tipo de coisa me faz olhar e falar assim, cara... Tem mil e duzentos, mil e poucas pessoas... Eu não sei se é mil e duzentos ou mil e trezentos pessoas que ainda estão presas. Tem gente que tá pegando 17 anos de cana. Mas a galera do foro privilegiado... Nessas horas eu entendo a galera... Nessas horas eu entendo muito o Febrão, sabia? Quando o Febrão falou assim pra mim... Negão, isso aí não vale a pena, não. Eu entendo, eu entendo. Pra caralho, quando o cara fala... Quando eu olho assim, eu falo... Mano, você tem razão, mano. Vamos, isso aí não tem jeito, não. Tem outros partidos também que falaram assim... Você é louco, negão. Cara que nem você aqui, onde eu tô... Puta merda. Eu que sou um bocó, consigo estourar aqui... Imagina um cara que nem você. Nessas horas eu entendo os caras, sabia? Que eu falo assim... Mano, isso aqui não tem jeito, não, filho. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. É nóis. Tchau. Tchau.